Oi pessoal, tudo bem? Rafael Santos aqui e no vídeo de hoje é para te contar sobre a conta digital da Tom, os detalhes operacional da conta. A gente sabe que a Tom começou em 2019 no mercado e de lá para cá ela vem atualizando bastante a conta digital, tanto é que de conta de pagamento agora a Tom é uma conta digital e nesse vídeo eu vou te explicar todos os detalhes sobre a conta digital Tom. Vamos nessa! Antes de mais nada eu preciso te dizer que a Tom é ligado ao grupo Stoney, que provavelmente você deve conhecer, mas a Tom é uma empresa de máquina de cartão voltada para o pequeno e para o médio empreendedor. E nesse vídeo eu vou te explicar os detalhes da conta digital da Tom, porque muitas pessoas têm me pedido para falar sobre e também porque houve algumas modificações e a conta digital Tom passou a ficar muito mais completa. Eu já vou abrir meu aplicativo da Tom para te mostrar todos os detalhes aqui da conta digital, mas antes disso eu preciso te dizer que se você ainda não tem a versão completa do aplicativo da Tom, como eu vou te mostrar aqui, é só você esperar que a atualização também vai vir para você, porque a Tom tem muita base de cliente por conta das máquinas de cartões Tom. E as pessoas têm me perguntado com muita frequência, pô Rafael, a minha conta digital da Tom não tem todas as opções que tem aí para você. É uma questão de tempo, tá pessoal? Porque a Tom está atualizando toda a base de clientes, então se você for um usuário novo e passar a utilizar a Tom com o link na descrição que eu estou deixando aqui para você, provavelmente você vai ter acesso à versão completa da conta digital já. Só para complementar para você, a Stone tem uma conta digital e a Tom tem outra conta digital, embora seja a mesma empresa, é contas digitais diferentes. Então a Tom fez uma parceria com o Banco Votorantim e de conta de pagamento ela passa a oferecer uma conta digital completa. Rafael, qual é a diferença? A diferença é que uma conta digital que tem licença do Banco Central, como o Votorantim tem, e por isso a parceria com a Tom, ela consegue oferecer pagamentos PIX, consegue oferecer recarga de celular, consegue oferecer cartão de débito, incluindo pagamento de boletos e mais algumas outras coisas que você vai ver aqui comigo. Então eu vou compartilhar agora a tela do meu aplicativo da Tom para você poder entender os detalhes, vamos lá. Rafael, eu quero utilizar o aplicativo da Tom, como é que eu faço? Primeiro link da descrição é o convite que eu estou deixando para você. Então eu estou compartilhando com você a tela inicial aqui do meu aplicativo da Tom. Aqui de cara a gente tem algumas opções bem atraentes, inclusive o Taptom. O Taptom é um recurso, é uma extensão do aplicativo da Tom que você consegue receber pagamentos aqui direto com o seu celular sem precisar de nenhuma máquina de cartão. Rafael, eu quero entender todos os detalhes do Taptom. Ótimo, eu tenho um vídeo exclusivo sobre o Taptom. Eu vou deixar ele aqui no card para você acessar caso você queira. Então as opções do menu, vamos lá. Eu tenho aqui a opção vender agora. Vender agora é para quem utiliza as máquinas de cartões da Tom ou o recurso que eu acabei de falar do Taptom ou ainda o link de pagamento. A Tom disponibiliza link de pagamento, Taptom, que é o recurso com sensor de aproximação para pagamento com celular e também máquinas de cartões. As máquinas de cartões Tom tem 10% de desconto com o nosso cupom que está aqui na descrição do vídeo também caso você queira, tá? E o link de pagamento da Tom, geralmente ele vem com as mesmas taxas que você contratar com a máquina de cartão. Se você não comprar nenhuma máquina, você tem acesso às taxas padrões da Tom. Débito 1.99, crédito à vista 4.99 e o parcelado em 12 vezes 22.46% para utilizar o link de pagamento sem nenhuma máquina de cartão, sem gastar nada. Só abrir a conta digital e criar um link de pagamento, conforme eu vou te mostrar daqui a pouquinho como é que faz. Aliás, eu vou te mostrar já para facilitar aqui. Vamos lá. Então, você está vendo aqui a opção link de pagamento? Vou clicar aqui para você ver. Eu vou clicar aqui em criar link e vou colocar aqui um valor de R$200,00. Olha só. Então, assim, se eu tenho uma cobrança para fazer de um cliente que está longe, eu posso enviar o link de pagamento ou também fazer uma cobrança Pix. Vai dar a tua negociação com o cliente. Aqui eu vou digitar o nome do produto, vou colocar o meu nome mesmo. Ó, eu tenho duas opções, cartão de crédito ou boleto. Você está entendendo? Então, se você não tiver nenhuma máquina de cartão da Tom, baixar o aplicativo e quiser enviar um link de pagamento, você pode, tá? Vai aparecer para você essas duas opções aqui. E as taxas aplicadas aqui, se você não tiver nenhuma máquina de cartão, são só as taxas que eu acabei de falar, tá? Débito 1.99 e crédito à vista 4.99. Aí a pessoa que vai fazer o pagamento, ela pode pagar tanto à vista como parcelado também. E aí você pode tanto enviar a opção de pagamento com link de pagamento com cartão de crédito ou boleto. Essa primeira opção que você está vendo aqui, vender agora, é para utilizar as máquinas de cartões da Tom. Então, a Tom tem quatro modelos de máquinas. A Tom T1, a Tom T1 Chip, a Tom T2 e a Tom T3. A Tom T1 é a máquina de entrada que depende do aplicativo da Tom. Então, essa opção vender agora, é para você vender com a Tom T1, que ela conecta via Bluetooth. Rafael, eu quero entender os detalhes da maquininha Tom T1. Como é que funciona, como é que ativa ela, como é que utiliza aqui no aplicativo da Tom. Eu tenho um vídeo sobre ela também, eu vou deixar aqui no card para facilitar para você. Minhas vendas é a opção que você tem para ver os seus relatórios de vendas aqui na Tom, entendeu? Eu estou sem venda aqui porque o mês acabou de virar e, teoricamente, esse mês eu ainda não fiz venda aqui na Tom. Então, ele ainda não tem relatórios aqui esse mês, mas ele geralmente aparece todas as vendas que você fez um dia, na semana, no mês, aqui para você. Recarga de celular. É um recurso novo aqui na Tom, como eu disse para você, a Tom fez parceria com o Banco Votorantinha e agora ela passa a oferecer a conta digital completa aqui para você, incluindo recarga de celular. Você vai digitar o número do teu telefone e o teu nome completo para fazer uma recarga para você. Essa recarga aqui você pode pagar com cartão de crédito ou com saldo em conta aqui do aplicativo da Tom. Você tem aqui ainda a opção Pix, que é uma novidade e um recurso que muitas pessoas queriam aqui na Tom e a Tom fez essa atualização. Então, eu vou mostrar para você aqui primeiro os limites operacionais aqui do Pix, tá? Meus limites Pix, tá aqui. Ó, então aqui eu tenho um limite diurno, que é durante o dia, de 10 mil reais, um limite por transação de 3 mil e o limite noturno de mil reais. Então, esse aqui é os limites diário, noturno e por transação. Por transação é 3 mil, mas como limite diário é de 10 mil, você pode fazer uma, duas, três transferências de 3 mil e mais uma de mil reais para completar os 10 mil diários. Se você quiser mudar essa configuração para passar a transferir mais, é só você clicar aqui em solicitar alteração. Aqui para mim está ver solicitações de alteração porque eu já solicitei uma modificação aqui e geralmente é 24 horas essa análise para poder liberar um valor de transferência maior para você poder utilizar aqui no seu Pix aqui na Tom. Aí para você cadastrar uma chave Pix aqui na Tom também é muito simples. Eu vou clicar aqui, ó, minhas chaves, tá aqui, clico em avançar, ok, entendi, cadastrar chave. Eu vou cadastrar aqui uma chave aleatória, mas você tem aqui algumas opções conforme você está vendo aqui comigo. Vou continuar, ok, concordo. E pronto, a chave está cadastrada, eu vou cadastrar uma chave aleatória conforme você viu aqui comigo, está aqui a chave. Ó, é só clicar aqui em copiar chave e enviar para quem eu queira receber pagamento Pix aqui no aplicativo da Tom. Então o aplicativo da Tom está bem lisinho, está redondo, está bacana essa versão atualizada, portanto vale muito a pena. Voltei aqui no menu principal para te mostrar os outros detalhes, vamos lá. Então eu tenho aqui ainda a opção transferir dinheiro, vou clicar aqui para você ver, transferência via Pix, conforme eu te mostrei os limites aqui, e também via TED. Via TED demora um dia útil para o dinheiro cair na sua conta bancária, mas é importante dizer que se você utilizar o aplicativo da Tom com o teu CPF, porque você pode utilizar o teu CPF ou o teu CNPJ para abrir a conta digital aqui na Tom. Bom, mas se você utilizar o CPF, você tem que cadastrar uma conta bancária também ligada ao mesmo CPF para você conseguir fazer transferência via TED. E se você se cadastrar com o CNPJ, a mesma coisa, conta bancária com o CNPJ. Aí para fazer uma transferência via TED é muito fácil, ó, eu cliquei aqui em transferir, aí eu vou clicar em novo contato e você vai adicionar os dados da sua conta bancária aqui, que é o número da agência, o número da conta, a instituição, geralmente o banco tem um número, e o teu CPF ou CNPJ tem um nome completo para poder conseguir concluir a transferência. Temos aqui ainda a opção calculadora de taxas, que é para você calcular suas vendas na maquininha da Tom. Eu vou colocar um valor de R$100 para você entender, olha aqui, ó. Então aqui para mim já fica tudo muito claro, eu estou no formato Black Tom, que é as melhores taxas da Tom. Aqui ainda está o Ultra Tom, porque o Ultra Tom é o nome antigo das taxas Black Tom. Então uma venda no crédito à vista, que é a taxa de 3.20, aqui ele está me mostrando, ó, eu cobrando R$100, eu recebo R$96,80. Nesse caso aqui eu estou arcando com a taxa de desconto, a taxa de transação. Então, se eu clicar em quero receber, ele vai me mostrar que se eu quiser cobrar R$103,31 do meu cliente, ele vai estar pagando a taxa de transação, e nesse caso eu recebo R$100 inteiro aqui na minha conta da Tom. Então essa calculadora de taxas é para você calcular as vendas que você for fazer na tua maquininha, ou no link de pagamento, ou também no Tap Tom. Bom, o link de pagamento eu já te mostrei. Ó, nós temos aqui ainda a opção meus cartões, que é para você solicitar o seu cartão da Tom, ele vem direto no seu endereço e não tem nenhuma cobrança, tá? É um cartão gratuito, que é enviado para você. Ó, eu solicitei o meu aqui, ele está em andamento, ainda não chegou aqui para mim, e eu também ativei a função do cartão virtual, porque com esse cartão virtual você tem uma numeração que você pode fazer compra online com esse cartão, e utilizar o teu saldo de conta aqui da Tom para fazer a compra, entendeu? Assim que chegar o meu cartão da Tom, eu também te mostro os detalhes do cartão, mas de modo geral é um cartão bem simples e bem fácil de utilizar. O próprio aplicativo vai te mostrando o passo a passo assim que o cartão chegar para você, como é que você faz para desbloquear, como é que você faz para utilizar o cartão, de forma bem simples e fácil, tá? Minha loja é para você cadastrar produtos, tá? Eu vou clicar aqui em próximo e começar para você ver. Olha só, adicionar novo produto. Aí você pode colocar o nome do produto, vou colocar aqui o meu nome como se eu fosse um produto, o valor, vou colocar aqui 20 mil, porque 200 mil reais é um valor muito alto, né? Então está aqui, cria um produto, ele está aqui no meu catálogo, ó. Então isso aqui serve para quê? Serve para facilitar na hora da sua venda. Vai vender um produto específico, na hora de você fazer a venda, você pode vir aqui no catálogo e já selecionar o produto. E assim ele te ajuda com um gerenciador de estoque. Você coloca quantos produtos desses você tem, que na medida que você vai vendendo, ele vai mostrando para você quantos produtos você ainda tem, entendeu? É uma espécie de gerenciador de estoque simplificado aqui na Tom. Nós temos aqui também a opção pagar contas, que é para você fazer o pagamento de boleto, tá? Você pode pagar conta de água, luz, telefone, internet, tudo aqui pelo aplicativo, ó. Talvez não apareça aí para você, mas olha só, vou mostrar aqui a tela do meu telefone aqui para você. Ó, eu cliquei na opção pagar contas, ele liga a câmera do meu telefone para escanear o código de barras, para você poder fazer a leitura do boleto e fazer o pagamento aqui direto no aplicativo da Tom, entendeu? Temos aqui também a opção depositar, que é para você adicionar saldo aqui no aplicativo da Tom, entendeu? Ó, aquilo que eu te falei, instituição, Banco Votorantim, número da agência, 1111, aqui é o número da minha conta da Tom e também o meu CPF está aqui, o código da instituição e o tipo da conta, que é uma conta corrente, beleza? Então, isso aqui é os dados para você adicionar saldo aqui na sua conta da Tom. É como eu te falei, a Tom fez parceria com o Banco Votorantim, porque o Banco Votorantim tem duas licenças do Banco Central para poder atuar como instituição bancária. Tanto é que, para quem já conhece o Banco Votorantim, sabe que tem a BV Financeira, que tem um aplicativo de conta digital da BV, mas essa parceria com a Tom é para a conta digital da Tom, então não tem nada a ver com a BV Financeira, só para deixar claro para você. Pode ser que no futuro haja alguma parceria no sentido de liberar financiamento, consórcio, essas funções aqui para você no aplicativo, mas não tem nada garantido, isso aqui é uma especulação. Então, estou sugerindo que pode acontecer, entendeu? Não quer dizer que é uma regra, mas a BV Financeira é uma das maiores financeiras aqui do Brasil, então eu penso que eles podem sim fazer alguma coisa nesse sentido aqui com a Tom. Temos também a opção Renda Tom. Renda Tom é o mais interessante, a cereja do bolo aqui, viu? Que é onde você pode ganhar dinheiro aqui com a Tom. Eu vou clicar aqui para você ver. Você tem duas possibilidades aqui, você pode indicar as maquininhas da Tom ou da Stone. Da Stone, você ganha até R$100 por cada indicação, e da Tom, você ganha até R$300 por cada indicação. Eu estou gravando um vídeo te explicando todos os detalhes do Renda Tom. Portanto, não vou me atentar tanto nesse vídeo sobre o Renda Tom, porque tem um vídeo específico que eu vou publicar nos próximos dias sobre o Renda Tom e todos os detalhes, como é que você faz para participar, como é que você indica e também a estratégia de atuação que eu utilizo para poder indicar as maquininhas aqui da Tom. Então, um vídeo em breve para você sobre a Tom já está em andamento, tá? Já estou concluindo dele e eu publico nos próximos dias para você. Mas eu te adianto o seguinte, o Renda Tom, você não tem nenhum custo, não precisa comprar nada. É totalmente gratuito e você pode, pelo contrário, até ganhar uma boa renda extra aqui com a Tom, conforme eu vou te mostrar no vídeo Renda Tom. Então, no grosso, essas são as principais funções aqui do aplicativo da Tom. Vou te mostrar mais um atalho do menu aqui, que é clicando do lado do meu nome aqui nessa gradezinha. Vamos lá. Está aqui. Eu tenho aqui alguns dados aqui da minha conta digital da Tom. Eu tenho a opção de pedir uma maquininha, de ver os meus pedidos. Quando você compra uma maquininha na Tom, você pode vir aqui e ver como é que está o andamento do teu pedido. Você tem também minhas taxas e prazos. Você consegue ver as taxas que você está aqui na Tom, entendeu? Quando você não compra a máquina de cartão, só baixando o aplicativo, você vai ter acesso ao Tom básico, que é as taxas mais altas da Tom. Se você comprar as máquinas de cartão da Tom, você pode desfrutar de boas taxas. A Tom tem três formatos de taxas diferentes do Tom básico, né? Que é o Megatom, Gigatom e o Blacktom, que são taxas diferentes. A melhor condição em taxas aqui na Tom é o Blacktom. Se tem a opção de me ajuda, que é para poder falar com o atendente, tem minhas transferências, para você poder ver como é que está o andamento das suas transferências. E tem também a opção dúvidas frequentes, que é perguntas e respostas aqui, que é muito comum as pessoas perguntarem para a Tom. E ela fez aqui tipo um chatzinho, perguntando e respondendo. Então essas foram as principais informações relacionadas à conta digital da Tom. Se você ficou com alguma dúvida que não foi mencionada aqui no vídeo sobre a conta digital da Tom, eu peço que você deixe seu comentário ou me chame pelo meu WhatsApp, que está aqui no código QR, no rodapé do vídeo e também na descrição do vídeo para você. Se você quer abrir a conta digital da Tom para você poder desfrutar dos benefícios e as vantagens da Tom, eu vou deixar aqui um convite, aqui no link na descrição, para você poder baixar a conta digital da Tom aí no seu celular. Basicamente, nesse vídeo é isso. Eu agradeço por você ter assistido esse vídeo até o final. Eu queria saber a tua opinião, o teu feedback. O que você achou desse vídeo? Foi útil as informações? Não foram? A conta digital da Tom vale a pena? Não vale? Eu queria que você comentasse aqui para a gente entender o que você pensa a respeito. E eu gosto sempre de dizer que a sua inscrição nesse canal é muito bem-vinda e te deixa muito bem informado e também nos dá energia para continuar publicando vídeos como esse aqui para você. Beleza? Nesse vídeo é isso. Um abraço para você. Eu espero muito poder te ver no próximo vídeo. Até lá. Tchau. Tchau.